Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou falar de subsíquios, você sabe utilizar o subsíquio da forma correta, você sabe as formas de utilizar o subsíquio, um verdadeiro curso pra você. Então, vamos que vamos. Mas antes desse verdadeiro curso aqui, né, Firemate Club é o caminho pra você ser consistente, é o caminho pra você ficar antenado de tudo que rola na semana. Cara, todo domingo no mês eu tô lá no Firemate Club te mostrando em EuroGBP, EuroDollar, GBP, USD, 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 mais de 10 paridades e principalmente Shao SD, que é a nossa queridinha. Duas terça-feiras por mês, eu também entro ao vivo lá pra mostrar pra vocês o que vocês poderiam ter feito na semana, o que vocês ainda podem fazer, é um verdadeiro aulão, aí eu falo de tudo comportamental, técnica, continuação. Cara, é surreal as aulas, não tem nem o que falar. Então, só assiste um pouquinho das aulas anteriores aqui do meu canal do YouTube. O meu, as minhas aulas gratuitas, elas são mais técnicas do que qualquer curso pago no Brasil. Então, você imagina como é o Firemate Club. Então, clica aí no Pé de Tempo e vamos pra lá. E quem tá lá essa semana já surfou comigo. E tem gente surfando comigo já tem dois anos, entendeu? Tem uns caras que fome aí que você fala, pô, o cara já tá rico, entendeu? Aí você vai lá na internet, no Instagram, você não acha nem o cara no Instagram mais. Mas tá domingo no Firemate Club, por quê? Tá lá no Caribe, né, mamão? Por isso que o cara não tá no Instagram, né? Vamos que vamos, hein? Hoje eu vou falar aqui de subciclo, irmão. Subciclo é o seguinte. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, né? Eu vou compartilhar até ele e vou dar um exemplo pra vocês aqui. Como vocês podem melhor utilizar o subciclo aí no dia a dia? Presta atenção. Vamos olhar aqui uma situação de USDJPY. Olha aqui, ó. Imagina aqui essa situação aqui. O mercado tá voltando. Primeiro que teve entrada aqui em cima, né, cara? Não vou nem questionar, não vou entrar em vários lugares aqui. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. E eu vou dar um exemplo, um caso aqui. Pá! Vou dar um exemplo aqui. Nessa vela que tá rompendo aqui. Nessa que tá rompendo. Vocês chamam aqui de bengala? Que é uma vela grandinha, né, e tal. Nem leva ela a tua em consideração assim. Eu poderia fazer aqui vários tipos de situação, vários tipos de entrada. Mas hoje eu vou mostrar aqui o que eu chamo de antecipação de entrada. Que é uma gestão que eu faço de M15 pra M1, por exemplo. E aí vocês podem usar em qualquer gráfico. E eu vou mostrar aqui uma redução do risco através do subciclo nessa situação aqui. Vocês percebem que essa vela foi fechada aqui embaixo. Ela rompeu ali. Pra quem tá esperando o fechamento, ela fechou aqui embaixo. Então aqui a gente tem duas situações, né? Que a gente tem que levar em consideração. Tem um cara que tá operando o fechamento de M15. Pra esse cara que tá operando o fechamento de M15, esse cara não deveria entrar nessa ordem. Não é um tipo de ordem que eu gosto de entrar, por exemplo. Esse cara aqui que ele deveria ter feito. Medir o canal aqui com calma. Canal de referência. Zona neutra ali. Aí também que tá romper. Expande o canal até o fechamento da vela. E fica ali seguindo. Fica ali acompanhando. Rompeu uma região? Pá, aí beleza. Foi lá, fez a entrada. Pra quem botou o takezinho de um nível aí, já pegou o take, né? Pá, fez a entrada. Ok. Mas não era um tipo de entrada. Agora tem um cara que ele é mais ligeiro. Não é que ele é mais ligeiro. Ele tem uma estratégia diferente. Falar que é mais ligeiro é foda. Eu posso influenciar ou sei das coisas erradas. O cara aqui, ele segue ali um outro tipo de estratégia. Ele tem uma variação de tempo gráfico maior, por exemplo. Esse cara aqui, ele é o Semanop M15. Dois tempos gráficos. Tem um cara também que me segue aí, que opera três tempos gráficos. Semanop M15 pra M1. Muitas vezes ele consegue antecipar essa linha. Então, como que ele pode fazer pra antecipar essa linha aqui? Eu vou colocar lá no M1 agora. Eu gosto de fazer algumas operações em gráfico M1, entende? Eu curto. Mas eu recomendo pro iniciante operar o gráfico M15 ali, cara. Seis meses, pelo menos. Seis meizinhos. Vocês vão morrer agora? Vocês estão em quantos anos vocês estão aí? Vocês vão morrer? Bota aqui no comentário aí. Quantos anos vocês têm? Vocês não vão morrer agora. Se vocês bebem muito, vocês fumam muito. Como é que é? Eu não sei. Você não pita, não? Não. Que bom. Mas eu pito. Eu pito muito. Mas eu espero não morrer agora também, entendeu? Então, não precisa ter tanta pressa assim. Mas, cara, vai ser melhor pro teu futuro. Investe nisso, cara. Seis meses ali, semanal pro M15. Destruindo a técnica. Conhecendo a estratégia. Se autoconhecendo ali na semana. Como que você vai se comportar ali durante o jogo, entendeu? E aí você vai mudando algumas regras de comportamento ali com o jogo andando. Então, assim, depende muito, tá? Mas imagina aqui, né? Que no gráfico M1, eu particularmente vou fazer essa entrada aqui, por exemplo. Ah lá, tá vendo essa linha aqui? Essa linha azul aqui, gente. O 147, 575, nada mais é do que no M15. Essa linha que eu tava marcando aqui no M15, tá vendo? Nada mais é do que esse fundo aqui, tá vendo? Que é o 575, tá? Olha como é que ele foi rompido no M1. Olha onde que foi o fechamento de vela no M15. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha onde que foi o fechamento de vela no M15, ó. Olha onde que foi o fechamento de vela no M15, tá vendo? Aqui eu vou traçar, eu vou botar a linha vermelha só pra vocês entenderem, ó. Olha onde foi o fechamento de vela no M15. Vamos no M1 agora olhar. Olha essa linha vermelha no M1. Olha onde ela tá. Olha lá onde ela tá. A vela fechou aqui, ó. Por que que eu chamo de antecipação de entrada? Porque ele rompeu aqui a linha azul. No gráfico M1, são 15 velas para formar uma vela de M15, entendeu? São 15 velas aqui, ó. Você imagina, uma vela rompeu. Duas, três, quatro. Até fechar a última vela de M15 aqui. Pra fechar aquela vela lá no gráfico M15, entendeu? Então são 15 velas aqui de M1. Automaticamente eu consegui antecipar aqui uma entrada, ó. Eu consegui aqui meio que antecipar. Então isso aqui, é daqui que eu vou desenvolver o primeiro tipo de subciclo pra esse tempo gráfico. Qual subciclo que eu aplico aqui num tipo de operação como essa? Aí tem vários tipos. Qual que é o tipo? Imagina aqui, eu tô aqui acompanhando o canal. Então eu faço aqui canal de referência. Tenho aqui o canal de referência, tá vendo? E faço aqui minha zona de... Se eu executo no M1, eu posso fazer aqui meu subciclo seco no M1, ó. Primeiro eu falei, então vocês aprenderam aqui a antecipar a entrada, né? Não quero que seja um padrão de vocês. Nunca esqueça ali, cara. Cinco, seis, sete meizinhos ali operando semanal pra M15. Vai fazer bem pra vocês, hein? Vim pra M1 direto, vai tomar com o ouro. Então aqui, regra básica da Firmate. Stop fora da caixinha aqui, né? No M1 mesmo. Isso aqui encurtou o meu stop. Deixou ele mais barato e tal. Enfim. Serve muito quando eu entro pesado, né, cara? 200 de lote, 300 de lote. No Shao SD. Pra vocês terem noção, 10 de lote no Shao SD, já dá stop ali de 50, 60 mil reais, entendeu? Geralmente eu opero de 100 a 200 lote. Já dá um stop mais salgado ainda. Imagina você colocar ali num lote grandão dele. Cara, 100 lote ali, eu já opero gráfico M1. Por quê? Porque se voltar, mano, eu vou tomar uma chumbada ali de 4, 5 milha, pai. Stop no M15. Então muitas vezes eu projeto o stop no M1 ali e executa a ordem buscando o take que eu quero, entendeu? Aí que entra alguns macetinhos. Por exemplo, um deles é o stop no próprio M1 mesmo, né? Fiz aqui o take, entrei na operação. Pego o meu subciclo aqui, ó. Vou colocar o subciclo no M1. Quando o mercado romper no M1, eu travo no 0 a 0 no M1 e coloco o take no M1. Essa é uma opção. Uma opção que eu faço muito é stop no M1, travar o subciclo no M1. Quando ele romper no M1, eu travo no 0 a 0. Principalmente minhas operações com 200, 100 de lote no SHA-USD. Travo no 0 a 0, ok? E aí eu jogo o meu take lá na cara do caralho. E aí eu projeto o meu take no M15, entendeu? E aí o meu take, eu vou medir um canal no M15. E vou projetar o meu take lá numa região de M15 e tal. De acordo com tudo que eu já ensinei por aqui. Tipo, como projetar takes e tal. Então, esse aqui é o primeiro tipo de subciclo que a gente pode estar utilizando nessa variação de tempo gráfico. Então a primeira é você travar aqui no M1 mesmo. Que é uma travada mais rápida. A segunda é aquele do M15, tradicional. Que seria esse aqui, por exemplo. Uma operação como essa aqui. Vamos lá, pegar aqui um canal de referência aqui, ó. Imagina essa tendência aqui, ó. Canal de referência. Projeta a zona neutra pra cima ali, né? Pau. Mercado não me dá e eu peço o canal. Tá vendo a partir da linha de entrada, ó. Onde eu entrei aqui, ó. Vai ser projeto aqui, por exemplo, subciclo. Olha o subciclo aqui, ó. Por que que eu projeto ele a partir aqui, ó, do canal, né? Imagina esse canal aqui. Vamos botar o subciclo aqui, ó. Por que que o subciclo, né, é utilizado dessa forma aqui? 15, tá vendo? Eu medi o canal, projetei o canal. E quando ele rompeu 100% do canal, eu travo no 0 a 0. Aqui, imagina travar aqui o stop no 0 a 0. Coloca o meu stop aqui. Não tem mais jeito essa operação. Por que? Porque imagina ele vindo daqui, ó. Quando ele rompe aqui, cara, ele tem risco de voltar. De voltar contra. Ele tem risco de bater esse 50 aqui, ó. E voltar contra e ainda pegar o stop. Você tá no risco, entendeu? Você tá no risco. Você tem que segurar. Então aqui é o que você aceita. Então você tem que imaginar o seguinte. Imagina você comprando aqui, ó. Você tá aqui comprando, ó. Imagina que você tá aqui comprando aqui nessa linha aqui, ó. Você tá comprado aqui, ó. E seu stopzinho foi fora da caixinha. Quando você define o subciclo, você já tá colocando uma regra nele. É ali que eu vou tirar o risco da minha operação. Entende? Então, quando você tirou... Quando o mercado, dentro dessa região aqui, não importa se ele vai bater o 50 e voltar no seu stop. Ah, se ele bater no meu 50 aqui, ó. E voltar no meu stop e eu perder 0,5 ou 1% ou 2%. Perdeu 20, 30 porque é bom, entendeu? Mas perdeu ou ela perdeu, já faz parte do jogo. É o que você tá... É o stop que a sua estratégia aceita. Aliás, a sua estratégia não é aceita outro stop. Esse é o stop que a sua estratégia aceita. Se ele bater no 100% aqui e voltar, esse também é o stop que a sua estratégia aceita. Eu costumo dizer que a FireMade aceita dois stops. Se você tomar algum stop na FireMade que não seja esses dois aqui, você tomou um stop meio burro ainda, entendeu? O subciclo tem que ser respeitado. Porque quando ele romper 100%, ele diminui a chance... Estatisticamente, é só você olhar pro gráfico, pô. Ele diminui a chance de voltar no seu stop, entendeu? Então, quando ele rompe aqui, a chance dele agora é de bater no 50 e voltar. Ou de bater no 100 e voltar nessa linha. Então, você já tá confortável pra travar aqui no 0 a 0, entendeu? E aí, você pode projetar o seu take. Esse aqui de um gráfico mais seco e tal, a gente segue por essa teoria do subciclo, entendeu? Então, você tem que aguardar esse movimento, porque as próximas regiões a serem testadas, é a outra. E aí, você pode definir o seu take, né? Com take de um nível, take de dois níveis e por aí vai. Mas esses são os dois tipos de subciclo, hoje, que eu mais utilizo, né? O secão no M15 ali, olhando a expansão, aguardando o mercado andar e projetar. E também, essa variação do M1 que me ajuda na antecipação. O meu stop fica mais barato, eu posso fazer um vídeo sobre isso depois e tal, porque é muito assunto também, né? Pra um vídeo só. É, meu stop fica mais barato. É, eu consigo tirar o risco mais rápido. Então, pra você que tem um pouquinho de ansiedade, ou você que entrou um pouquinho mais alto, sei lá, cara. É uma opção, mas aí vai exigir um pouco mais de perícia. Pra chegar ali no M1 e tal, e chegar nessa perícia, cara, passa pelo processo ali de aprender a estratégia, entendeu? Seguindo a estratégia, seguindo o caminho ali, segue o tempinho e depois você vai colocando outras coisas no meio. Vamos que vamos, já deixa o like, compartilha o vídeo, comenta aqui, ó, comenta. Se inscreve no canal também, me ajuda a chegar a 500 mil inscritos aí. Segue o Marcelão lá no Instagram, arroba Marcelo Ferreira Fx. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.